Mãe! Mãe! Olha o que eu sei fazer! Desce daí! Que hora que você vai cair! Oi! Eu avisei! Leva uma blusa! Não vá pegar a friagem, viu? Leve uma japona! Muito fininho isso aqui! Não tem nem forro! Vamos trocar! Como assim? Tchau, mãe! Onde você vai? Mas claro que você volta com quem você vai! Ei, meu filho! Tá levando documento? Porque, né? Vai ser enterrado muito de jeito? Tá levando dinheiro? E leva uma blusa, porque vai que esfria! Mas você quer que teu pai tenha blusa? Que não vai me voltar de ônibus, hein? Que língua que eu tenho que falar pra vocês me entenderem? Ah, mãe! Deixa! Todo mundo vai! Você não é todo mundo! É! Porque depois, não adianta tirar em cima do meu caixão, viu? Ah, mãe da Fernanda! Deixa ela aí! E eu, por acaso, sou a mãe da Fernanda? Ah! Mas isso não tem cabimento! Ah, mãe! Mas a Renata já fez isso! Ah, tá! Se a Renata se jogar da ponte, você vai se jogar também? Porque eu sou empregada de vocês nessa casa, viu? Porque um dia eu vou sumir! Porque um dia eu vou sumir! Um dia eu ainda vou sumir dessa casa! Vocês só vão me dar valor quando eu morrer! Você não vai sossegar quando você não quebrar isso aí, né? Porque você? O teu sangue é ruim do teu pai! Mas nem pintada de ouro você vai! Eu não quero ir pra escola! Tá chovendo! Ah, e por acaso você é de açúcar? Aprenda enquanto eu tô viva! Por acaso é filha de chocadeira? Olha aqui, mãe! Por favor, compra! Na volta a gente compra! Sossega, piada! Tá com bicho carpinteiro? Tchau! Ei, ei! Bota aqui, bota aqui, bota aqui! Tá com remela? Não, me dá isso, mãe! É muito ruim! Toma que faz bem pra saúde, vai! Eu não quero, bebê! Isso é muito ruim! É só uma colherinha, filha, pro teu bem! Toma, vai! Não, não, não! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Mãe, olha o que eles tão fazendo! Se eu tiver que ir aí, os três vão apanhar, hein? Tá querendo ir dormir com a bunda quente? Já vou dar motivo pra você chorar! Eu vou contar até três, hein? Um, dois, três! Se correr, vai ser pior! Engola esse choro! Eu vou ligar pro teu pai! Eu vou ligar pra polícia, hein? Eu vou ligar pra carrocinha, hein? Eu vou chamar o homem do saco! Mãe, ei! Eu tô achando meu tênis branco! Se eu for aí achar, eu vou esfregar na tua cara, viu? Você me respeita que eu sou tua mãe! Enquanto estiver morando embaixo do meu teto, vai fazer o que eu mandar! Olha aqui, seus pestinhas! Eu não quero ouvir mais nenhum pio, hein? Piu! Eu avisei! Ai, mãe, tá ardendo muito! Ai, você tá ardendo cura! Tirou dez, é? Não fiz mais que obrigação! Mas eu não quero levar louça, mãe! Mas tá reclamando do quê? Eu, com a tua idade, já trabalhava e ainda cuidava na casa, minha filha! Sai desse chuveiro! Tá achando que eu sou sócia da Copé ou é? Assim você vai acabar me matando! Que risco, minha! Eu não vi o final da mãe, senão a mãe morre! Ai, não dá nada! Vai dar sim! Nossa! Cara, ela não vai morrer, não vai dar nada! Vai dar sim, a mãe vai morrer! Meu Deus do céu! Não vai! Não vai! Tchau! Obrigado.